O presidente executivo da Lufthansa, Carsten Spohr, não encontra nenhuma explicação para o que terá levado o copiloto do avião da Germanwings a provocar a queda do aparelho. Andreas Lubitz, de 28 anos, tinha sido considerado apto e capacitado para pilotar um Airbus A320. No entanto, o patrão da companhia alemã revelou que o copiloto tinha efetuado uma interrupção prolongada durante a formação há seis anos. Quando retomou a formação, foram feitos novos testes técnicos, médicos e psicológicos e o instruendo foi considerado apto a 100%. Carsten Spohr esclareceu ainda que a ficha médica de Andreas Lubitz se encontra sob sigilo profissional e que só a Justiça pode aceder ao dossiê e divulgar os dados que entender. Para o presidente executivo da companhia Air e Alemã, trata-se de um caso isolado que nenhum procedimento de segurança poderia evitar. Carsten Spohr sublinhou que mantém a confiança no pessoal do grupo Lufthansa.